Se liga aqui nos participantes do BBB23 Bluezão, satanás Marsola, bichinho fofo Enzo Henrique, satanás 2 Juninho, administrador do universo Otavius Clovis, amigo do Juninho Sobrevivente, largados e pelados Mr. Hopps, satanás 3 Fredonso, gente boa Bacon, próximo Springtrap, satanás 4 Flopa, inútil E né, claro, eu, e eu realmente sou tudo que você puder imaginar Mas enfim, bora começar esse negócio, né Que que pode dar de errado, né Amanhecer da primeira semana Restam 12 participantes Otavius Clovis passa um dia inteiro sem sair da escada Durante a noite, um anjo visita Bluezão Pela manhã, Bluezão acorda careca Aonde eu estou calmo? O Flopa pede pra Ocelote parar de usar suas roupas Prova do monarca, beleza Pra vencer essa prova será necessário Curar uma doença terminal Contrair dengue Ler a veja sem dar risada Criar uma vida Paredão Por seus crimes contra a casa Bacon e sobrevivente foram condenados ao paredão Caramba, cara, eliminaram o sobrevivente, velho Não, ele, 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 ele não Amanhecer da segunda semana Restam 11 participantes Enzo Henrique passa o dia estudando mapa astral de Ocelote Oh my God Fredon se atinge a cabeça de Flopa com um cano de aço Causando uma fratura cramiana e sequelas permanentes Ouvimos Sprintrapo e Flopa gemendo Vocês querem sacanagem, né? Vocês querem, né? Caramba, cara, mas eu já vou se eliminar Não vou dizer que tá tudo bem porque não tá Eu tenho muita dor no coração da vontade de chorar Ah, eu sabia, cara Quero que você morra, desgraçado Amanhecer da terceira semana Restam 10 participantes Enzo Henrique se recusa a assistir o show Pois se considera muito intelectual Meu desprezo aos burros Flopa tem fome Eu tô passando fome Amanhecer da quarta semana Restam 9 participantes No banheiro, Sprintrapo e Juninho Combinam um complô contra Mr. Hopps Ah, eu vou envenenar esse cara Springtrap e Marsola se isolam no corredor Preocupando a todos Mr. Hopps testemunha a Flopa Cometendo um crime que não pode ser mencionado Uou, 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 uou Ei, 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 ei Vamos todos passar de coração Enzo Henrique manda Juninho parar de mijar nas suas calças Dá vontade Henrique, cara Como é que eu faço pra não rir? Sprintrapo denuncia Juninho por passar a mão na bunda de Marsola Isso não é ideia, não Marsola revela seu crush em fredôncio para Sprintrapo É gay, galera, ele é gay Sprintrapo tenta ensinar Bluezão a dançar E vão Amanhecer da grande final Restam dois participantes Bluezão e Marsola Beleza, mano, tô torcendo pro Marsola Seja o que Deus quiser No jardim, Marsola fica xingando Bluezão Que prefere fingir que não tá ouvindo Bluezão berra que não vai mais lavar nenhuma roupa freada de Marsola Mas nenhum dos dois usar roupa O que que você tá falando? Ah, é verdade, isso aí você tá falando uma verdade Você venceu o irmão grande e brasileiro O Brasil agora é seu Vossa eterna recompensa Nossa, cara, que lindo É só isso O sonho do Hexa está adiado O Exa O Exa